E acho que estou ao vivo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se estamos ao vivo mesmo, né? Para não dar tchuuu. Ah, acho que sim. Eu não estou vendo aqui direito. É um oito, é isso aqui. Se estiverem me vendo, me ouvindo, mandem sinal de fumaça pelo chat. Sim, estou ao vivo. Agora vê. Boa situação aí. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live da semana com a tradução do livro incrível da doutora Francesca Estravacapulo, Deus, uma anatomia. Estou traduzindo este livro capítulo a capítulo para vocês aqui com exclusividade. Lembrando que este livro aqui foi lançado em inglês em 2022. Não tem previsão, né? De chegar ao Brasil. Então, estamos trabalhando. Estou explanando o conteúdo capítulo a capítulo para vocês a partir de uma tradução que eu estou fazendo. E os membros do canal, e por isso você tem sempre oportunidade toda semana de se tornar membro do canal, de contribuir com 5, 15 ou 30 reais por mês. E os membros do canal, quando terminarmos essa sequência, porque a playlist Deus, uma anatomia já está disponível gratuitamente para vocês com muito conteúdo. Quando terminarmos a explanação de todos os capítulos, o arquivo de slides completíssimo, com todo o conteúdo da playlist Deus, uma anatomia, será disponibilizado aos membros ativos do canal. Então, não perca essa oportunidade, porque a partir de abril, os conteúdos das aulas e lives anteriores, os slides que eu utilizei, vão começar a ser disponibilizados aos membros ativos. Então, isso aqui é um dos muitos benefícios que os membros têm e vão ter aqui no canal. Estão já tendo, porque os membros que me enviam e-mails já têm material para estudar. Olá, Juliana e Helena, muito boa noite. Muito obrigada. Para quem não sabe, ontem foi minha defesa da tese de doutorado em teologia, na área de concentração de exegese e teologia bíblica. E foi muito melhor do que eu esperava, né? Eu realmente fiquei muito feliz com a aprovação, com louvor, com indicação para a publicação e ainda com indicação para concorrer ao prêmio Capes de Tese, né? Eu fiquei muito, muito, muito feliz com o retorno de pesquisadores que eu admiro muito. Catraca, Geni Nunes, né? Meu orientador. Na banca estava também o Frei Vicente Artuso, que é especialista em línguas bíblicas, né? Então, eu agradeço demais a oportunidade, todos os que assistiram ao vivo, todos os que assistiram a gravação. Para quem não viu, a gravação está disponível aqui no canal, a gravação completa do momento da banca e também tem vídeo da mesa de exposição, das réplicas de achados arqueológicos, peças incríveis feitas pela maravilhosa artista Paula Turriani. Eu fico muito feliz de ter chegado aqui e dizer que eu não cheguei sozinha, e a ciência não se constrói sozinha, e eu agradeço carinho, tantas mensagens. Eu demorei para fazer postagem, eu demorei para responder, porque tinha muita mensagem. Vocês me deram uma overdose de amor, de carinho, de reconhecimento, e eu agradeço demais por isso, porque ajuda bastante, né? Nesses momentos tensos da vida. Nadi, seja muito bem-vinda, querida. Boa noite, que bom que estão aqui. Olha, tem sido muito prazeroso fazer a tradução do Deus Uma Anatomia. Lembrando que já tem projeto sendo gestado, né? Com a Bíblia Preta, Sueli Feliziana e eu, vamos trabalhar na tradução de outro livro, né? Pra vocês, mas este aqui está sendo uma delícia. E hoje, realmente, o capítulo 8, sobre sexo divino, hoje, precisa ter um sinal de alerta aqui, porque é um texto extremamente pesado. muita coisa importante, mas quem tem sensibilidade, alerta de gatilho para questões de violência sexual, assim, não vai ter imagens, mas vai ter descrições gráficas. Então, é, fica aqui, né? O alerta. Mas é um prazer, viu, Juliano, fazer esse trabalho. Kátia Marquines, boa noite. Kátia, conheci Kátia pessoalmente ontem. Eu tive o privilégio de recebê-la na banca de defesa. Ela veio, viajou para estar presencialmente, né? E conheceu aqui a Torre do Dragão, né? É o meu cafofo aqui. Kátia esteve aqui em casa, depois, na banca. Foi um prazer te receber aqui, viu, Kátia? Muito obrigada por ter prestigiado a banca, né? E por estar aqui na live agora. É uma alegria também, né? Tiago, boa noite. Muito obrigada, viu? E é, foi um rito de passagem ontem, né? Foi um rito, basicamente, um protocolo necessário, né? Para acadêmico. Mas nós seguimos construindo o título. Pode, né? Vir abrir algumas portas, coisas assim. Mas nós vamos seguir trabalhando, construindo juntos, coletivamente. Nesse espaço aqui de apoio mútuo. De muita construção coletiva. Com pesquisadoras incríveis que vão vir por aqui. Oi, Mari. Muito obrigada, viu? De coração. Boa noite. Seja muito bem-vinda. E eu quero já dar as boas-vindas aos novos membros do canal. Desde a última live, né? Nós tivemos a Luiz Carlos Lieduíno. Fez um upgrade, né? Na sua modalidade de membro. Se tornou membro da categoria Nath. Muito obrigada, Luiz Carlos. Sadarma. Reativou a sua membrasia. Fernanda Gonçalves. Seja muito bem-vinda, nova membra. Moisés Colares. Ren. Seja muito bem-vinde. José Carlos Assias. Reativou sua membresia. Nilson Sene. Reativou sua membresia. Pedro Paulo Fraga. Seja muito bem-vindo ao Espaço das Deusas. Que é a nossa comunidade de membros aqui do canal. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que... E isso eu tenho que dar aviso... Esse aviso todo live. Porque tem membros novos. E porque tem membros que... Mais antigos que nunca fizeram isso. Então, os membros que não fizeram isso, por gentileza. Mandem agora um e-mail para mim. Com seu nome completo e endereço dos correios. Eu não tenho acesso a um e-mail dos membros. Os membros da categoria AXERA têm direito a receber o pacote completo do curso AXERA, Deusa de Israel. Mas eu preciso do seu e-mail para liberar o curso. Por isso, eu preciso que todos os membros que contribuem mensalmente aqui no canal. Mandem para mim o seu endereço dos correios. Toda segunda-feira também é dia de correio. E todos os membros, independente da categoria que escolheu contribuir, todos os membros têm direito a receber um pacote de materiais incríveis. Um pacote de boas-vindas de membros com adesivo, com livros fantásticos. Conteúdo importantíssimo. E mimos que eu faço com muito carinho. Pacote é pacote aqui para vocês, tá bem? Então, todos os membros não esqueçam de mandar um e-mail para mim com o seu nome completo e endereço dos correios. Segunda-feira eu já vou postar os pacotes dos membros que me enviarem seus dados, tá bem? Maria Helena, boa noite. Muito obrigada, viu? Ai, muito obrigada por todo o carinho e apoio. Eu amei receber vocês, saber dar presente em vocês. Teve uma hora lá na banca que eu dei uma espiada no notebook do meu orientador para ver os nomes de vocês ali, porque tinha as telas, né? As telas no Zoom, no notebook do meu orientador. E eu dei uma espiada e vi alguns nomes conhecidos ali. Vi o nome da Juliana Helena. Vi o nome do Michael Max, né? Que são membros também aqui do canal. Então, eu vi vários nomes que eu reconheci e eu fiquei muito feliz, de verdade, de saber que a gente estava junto naquele momento e passar por aquele momento. Eu estava muito nervosa. Eu fiquei a semana inteira tensa. Quem está mais próximo percebeu meu nervosismo. Mas me encheu de alegria e coragem ver os nomes de vocês ali, e saber que tinha muita gente comigo ali junto. Então, porque quando a gente vai lutar por algo, a gente precisa coragem mesmo, mesmo com medo, não é? Então, muito obrigada. Bom, não vamos ficar em uma introdução muito longa, porque temos o nosso capítulo 8 para falar. Lembrando, eu preciso novamente reforçar, o conteúdo hoje é muito delicado, extremamente pesado, com descrição gráfica de violência sexual. Então, é preciso alertá-los para a sensibilidade do conteúdo. Essa semana teve todas as redes se falando muito sobre a censura de uma literatura específica aqui no Brasil. e eu preciso dizer que tudo o que foi dito de acusação contra a obra especificamente que estão combatendo pode ser dito para os textos bíblicos e muita coisa pior. Então, existe uma seletividade muito interessante na forma como se analisam obras de literatura. Então, preciso dizer que se estão querendo banir um ou outro livro das escolas, ou pelo menos da disponibilidade dessas obras, precisam começar com os textos bíblicos, a ler com mais atenção, a estudar esses textos com mais atenção. Tá bem? Hashtag fica a dica aqui. Boa noite, Danilo! Seja muito bem-vindo! E vamos, então, para o nosso capítulo 8. E creio que ficou no lugar certo, na data certa, porque hoje eu já vou trazer um dedinho do meu trabalho, da minha pesquisa, para a live de hoje, porque o assunto pede. Eu vou compartilhar a minha tela, lembrando que é importante que tenhamos o cuidado de mergulhar na explanação do texto da doutora Francesca, chamado Sexo Divino, capítulo 8, porque muitas vezes nós temos muitos questionamentos a respeito de determinado assunto e por isso não prestamos atenção ao conteúdo. Mas eu quero desafiar você agora a entrar nessa explanação, a ter atenção, a beber de todo esse conteúdo e essa pesquisa que a doutora Francesca maravilhosamente explana e traz para nós, junto com algo da minha pesquisa que eu vou acrescentar aqui nessa explanação de hoje, para, caso sobre alguma dúvida, no final você pode colocar no chat. Mas durante a explanação, eu recomendo que você tenha bastante atenção e mergulhe nessas ideias e muitas vezes durante a explanação as suas dúvidas já podem ser sanadas antes mesmo de você fazê-las, tá bem? Muito bem. Em um edifício moderno e arejado em Jerusalém, há uma mulher surpreendente. Ela tem cabelos longos e grossos que caem sobre os ombros e entre os seios. Ali, bebês gêmeos estão cuidadosamente posicionados com seus rostos minúsculos voltados para seus mamilos. Ela olha nos olhos de todos que a observam, com o rosto ternamente expressivo e as sobrancelhas levemente levantadas. Seus braços são longos e finos, da cor da areia quente. Ela os estende ao longo do seu torso. Seus pulsos estão cobertos de pulseiras. Suas mãos se juntam para se encontrarem entre suas pernas. Tatuagens grandes e folhosas cobrem suas coxas, estampando sua pele com ibexes, caprinos, mordiscando árvores em crescimento. Ela abre seus lábios, revelando a escura e longa abertura de sua vagina. Seu olhar permanece firme. Ela é a esposa de Deus. Essa bela estatueta de argila foi encontrada nos restos escavados de um sítio arqueológico da Idade do Bronze, tardia na região de Shefellah, do que é hoje a moderna Israel. Datada do século XIII antes da Era Comum, ela é uma manifestação da alta deusa venerada em todo o sul do Levante, uma imagem feita de forma barata para seus adoradores usarem em seus rituais em casa. E eu vou, inclusive, parar de projetar porque Paula Turriani fez para mim uma réplica dessa peça maravilhosa destacando algumas dessas características que foram descritas. Os gêmeos em direção aos seus mamilos, a sua vagina bem aberta, os ibexes, os caprinos, em torno das árvores nas suas coxas. Estão vendo? Então, essa aqui é uma réplica feita pela artista Paula Turriani exatamente desse achado arqueológico a representação da deusa. E ela fez, inclusive, isso aqui, ela fez uma réplica um pouco menor, igual, para eu usar no pescoço quando eu estava na UTI em 2021. Ela mandou de presente essa aqui para mim. E essa imagem é uma das muitas encontradas na região de Israel de Israel e de Judá, ou na atual Israel, representando a deusa e que era usada em cultos domésticos, em inúmeros lugares especificamente. Boa noite, Vanessa, seja muito bem-vindo. Elis, boa noite, seja muito bem-vindo. Que bom que estão aqui, viu? Então, a doutora Francesca Estravacapulo, ela começa o seu texto do capítulo 8 descrevendo exatamente a esposa de Javé, a esposa de Deus, que é representada nesta peça. Ela era uma reveladora divina dos segredos da nova vida, cujos lábios abertos manifestavam uma poderosa liminaridade, o limiar, a fronteira, o lugar de dentro e o lugar de fora, de entrada e saída, no qual a potência sexual, fecundidade e o nascimento estavam localizados. Mas, no Museu de Israel, de Jerusalém, onde essa peça se encontra, seus lábios abertos sinalizam que ela é pouco mais do que um objeto sexual comercializado. Na identificação do Museu de Israel, a placa diz o seguinte, essa estatueta pode representar a xerá a prostituta sagrada. Olhem como os museus vão rotular a figura de uma deusa na antiguidade. E nesse é o aviso posicionado ao lado dessa imagem na vitrine. trata-se de uma caricatura chocante e enganosa, baseada em uma hostilidade secular de origem bíblica contra a deusa que já foi venerada como a consorte tradicional de Javé, o deus da Bíblia. Essa hostilidade se infiltra nas páginas da Bíblia hebraica. Em sua história do passado religioso, a adoração da deusa chamada Asherá é bem conhecida. Suas estátuas e símbolos são frequentemente encontrados em templos e santuários nos reinos de Israel e Judá da Idade de Ferro. Mas seu culto é apresentado como uma manifestação abominável do politeísmo estrangeiro, entre aspas, que poluía a terra dada por Javé, Abraão e seus descendentes. É essa imagem que a narrativa bíblica acaba criando. Seria, segundo esses redatores, um desvio religioso repetidamente comparado à má prática sexual, de modo que os israelitas e judaítas idólatras, entre aspas, que se desviam para outras divindades, são acusados de se prostituírem com elas, se esparramar sob elas, ficar excitados e agir como uma dúltera, ao trair seu compromisso exclusivo com Deus. E isso você pode conferir nas referências de Isaías 57, 3 a 5, Jeremias 2, 20, Jeremias 3, 1 a 13, Ezequiel capítulo 16, capítulo 23, Oséias 2, de 2 a 13, Oséias 4, de 12 a 13. Tá? E depois, essa live vai ficar gravada, você vai poder dar pausa na tela e poder por si mesmo conferir as referências e os textos e as informações. Lembrando que hoje mesmo, no final da live, eu vou projetar as referências bibliográficas que a doutora Francesca utilizou para as informações desse capítulo, incluindo a referência das informações que eu vou acrescentar aqui, tá? da minha pesquisa. Acoplado metaforicamente, mas com autoridade na Bíblia, com a prostituição feminina e a promiscuidade, a veneração de Asherá foi consequentemente imaginada por gerações mais velhas de historiadores escandalizados como tendo sido mais do que um culto sexual excitante, no qual a deusa funcionava como uma patrona divina das orgias ao ar livre e da prostituição sagrada, para os quais não há evidências convincentes. Então, todo esse imaginário de prostituição, orgia, de funções sexuais ligadas ao culto a Deus Asherá são invenções sem nenhuma evidência. Essa era uma visão incentivada pelas histórias igualmente problemáticas de sexo e religião vendidas por escritores antigos como Heródoto, Luciano e Estrabão que sexualizavam seus relatos sobre as religiões que eles consideravam exóticas, religiões dos estrangeiros com histórias obscenas de prostituição em templos e sexo ritualizado. Então, todas essas nomenclaturas, prostituição cultural, sexo ritual, todas essas nomenclaturas, os pesquisadores mais antigos, homens, com certeza, vão repetir essas nomenclaturas a partir de escritores antigos, a partir de redação grega, a partir de preconceito e xenofobia e, claro, aquilo que nós configuramos hoje como racismo religioso, tratar a religião de outros grupos, outros povos como algo negativo, algo extremamente caricaturizado. Mas a linguagem sexualizada da calúnia bíblica contra Xerá foi adotada inquestionavelmente como fato histórico, dando origem as suposições distorcidas, regurgitadas ao lado da estatueta da deusa no Museu de Israel atualmente. Então, a própria doutora Francesca vai apontar a colonialidade dos museus ao reforçar essas calúnias e estigmas e estigmas inventados sobre obras que estão retiradas das suas culturas de origem, descontextualizadas e também sem nenhum tipo de evidência para sustentar esses nomes que são colocados nas placas dos museus. Mais recentemente, entretanto, a Xerá foi reabilitada e os estudiosos agora concordam amplamente que ela funcionava tradicionalmente como a consorte de Javé. Como vários escritores bíblicos inadvertidamente confessam, seu templo em Jerusalém abrigava a estátua de culto de Axerá. Seu objeto de culto, uma árvore sagrada e estibilizada, era plantado ou posicionado ao lado de seus altares e os reis e rainhas de Israel e Judá patrocinavam sua adoração em seus santuários reais. Veja, por exemplo, Deuteronômio 16, 21, 1ª reis 15, 13, 1ª reis 18, 19, 2ª reis 21, 6, 2ª reis 23, 6 e 7. As bíblias modernas geralmente ignoram o nome da deusa e seu objeto de culto nesses textos, traduzindo o termo hebraico Axerá como poste sagrado, poste ídolo ou lugar alto. Lembrando que você pode ter muito mais material dessas pesquisas, adquirindo o curso Axerá, Deusa de Israel e os membros do canal que são da categoria Axerá têm direito ao pacote completo desse curso que vem com uma biblioteca digital amplamente fundamentada nessas pesquisas. E lembrando que quem adquirir este curso é 100% da renda dele vai direto para a dignidade da minha tia, avó, Maria, que é tia da minha mãe, mais de 90 anos, que vai fazer daqui 94 anos e que está necessitando de apoio. E também nós temos o curso Deusas Loucas e Feiticeiras Mulheres nos textos bíblicos que vamos falar sobre o papel das rainhas como inclusive algumas sendo sacerdotisas ou até mesmo avatares da deusa. E aqui vai um pedaço da minha pesquisa, né? porque há 40 menções diretas à palavra asherá na Bíblia hebraica. Isso aqui não está no livro da doutora Francesca, isso aqui faz parte da minha pesquisa, as 40 referências a deusa xerá e eu vou projetar aqui para vocês porque depois vocês podem dar um pause na tela e ir para sua tradução em português e verificar como que o tradutor escondeu a palavra, como que ele traduziu o nome da deusa. Então aparece 40 vezes, então aqui tem o nó, a referência, como aparece no hebraico, a análise gramatical, a tradução literal. Então aqui eu vou projetar as 40 referências em que o nome asherá aparece na Bíblia hebraica e aí você tem essas referências exatamente para que possa fazer sua própria pesquisa em cima e conferir esse apagamento do nome da deusa pelos tradutores. e só para vocês terem um pouco do serviço feito, mas claro, você mesmo pode conferir, aqui tem a referência a como aparece no texto hebraico, como foi traduzido para a septuaginta, a tradução grega perto da era comum, a vulgata, a tradução latina e ao meio da revista é corrigida, ao meio da revista é atualizada e você pode ver que o nome de asherá não está aparecendo na maior parte das referências quando é traduzido. Traduzem com nomes completamente diferentes, né, poste, ídolo, bosque, coloca ashtarot, né, que aí vai colocar outro termo junto, vai colocar ídolo do bosque, né, e coisas nesse sentido para vocês verem as aberrações das traduções, né, então aqui tem duas traduções em português, ao meio da revista é corrigida, Almeida atualizada e aqui tem outras traduções da Bíblia, né, você vai ter da Sociedade Bíblica de Portugal, você vai ver a famosa Almeida corrigida, fiel, fiel à doutrina deles e não ao texto bíblico, é claro, você vai ter outras traduções, né, como a Jerusalém, a tradução ecumênica, a Vimaria, Nova Pastoral, peregrino, como o nome Asherá vai acabar sendo traduzido por árvores sagradas, posses sagrado, bosques, né, e vocês estão vendo todas as formas que os tradutores vão encobrir o nome da deusa, né, ídolo, que é uma forma pejorativa de chamar uma divindade, estela, né, vão traduzir o nome da deusa por nome de um objeto de culto, de culto, então, esconder o nome da deusa é especialidade da maior parte dos tradutores, tá, lembrando que essas traduções são financiadas por instituições monoteístas, é claro, né, e eu fiz questão, então, de trazer, de incluir essa parte da minha pesquisa com os dados todos, para que depois vocês possam dar pausa na tela, pegar as traduções que vocês têm e confirmar como estão nas suas traduções. E, é claro, as poucas referências a Kedeshah, o Kadesh, né, que a raiz desses termos é Kadosh, de santidade, de santo, né, e que pode ser traduzido como pessoa sagrada, mulher consagrada, homem consagrado, são sacerdotes e sacerdotisas, né, então, nós, isso também ocorre na desmoralização que os tradutores fazem contra essas figuras que trabalham no culto à deusa, né, porque, primeiro, faço análise mostrando, faço análise gramatical do hebraico mostrando o que significa o texto, né, de fato, e depois a gente vai olhar nas traduções e se depara com isso aqui, prostituição cultural, sodomita, meretriz, rameira, e aí a gente, e aí a imaginação sexualizada, caricaturizada e estigmatizante dos tradutores vai longe, né, e aí você vai poder ver como o termo Kedeshah ou Kedesh, cuja raiz hebraica significa santo, pode ser traduzido dessas maneiras que vocês estão vendo aí, né, é completa, é uma violência tamanha e também um desserviço, uma desinformação, uma desonestidade em relação ao texto sem tamanho, tá, essas admissões por parte dos escritores bíblicos são impressionantes, elas demonstram que até mesmo seu próprio relato do passado religioso, por mais distorcido e tendencioso que seja, não poderia ignorar completamente uma deusa tão importante, e a gente vai ver pelo tanto de vezes que é mencionado por todas as referências que não é possível esconder a realidade desse gouto. A carreira pré-bíblica de Asherah é mais conhecida na idade do bronze de Ugarit, 1550, 1200, antes da Era Comum, onde ela era conhecida como a Tirat, na língua algarítica, né, lá ela era poderosa esposa de El e a mãe de um grande grupo de divindades conhecido como 70 filhos, indicando que sua parceria com El era extremamente fecunda, então a deusa era conhecida como a criadora dos deuses e mãe de 70 filhos. Nós vamos falar sobre isso no curso Panteão Ugarítico e a Mitologia Cananeia Deuses e Deusas da Bíblia e você pode adquirir este curso pelo meu link que está no chat fixado ou na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Mas o seu papel era mais do que maternal, como parceira de El originalmente o deus mais alto do panteão Ugarítico, ela era uma poderosa intercessora mediando debates e disputas entre os deuses e fazendo petições ao marido em nome deles. No entanto, ela era mais do que a primeira dama da política doméstica. Ela também era conhecida como a senhora do mar, a senhora que pisoteia a serpente do mar, títulos que sugerem que ela já desempenhou um papel de ordenação do cosmos. Lembram? O deus principal que ordena o cosmos, que vence o dragão e que cria todas as coisas. Então, o título dela, senhora que pisa o mar, ela sugere que ela já foi, sim, uma deusa principal que comandava ou subjugava o monstro aquático o qual tantas outras divindades vão mais tarde combater nas suas cosmogonias. e nós temos esse relevo de marfim de uma deusa do alto status escavada num túmulo do século XIII antes da Era Comum em Minete-El-Beda que é um porto que serve à cidade de Ugarit, atual Síria. Embora sua identidade seja incerta, geralmente se supõe que ela seja atirata. E eu tenho a réplica dessa imagem também feita pela Paula Turriani como é uma feita em marfim ela tem os detalhes dos caprinos ao redor dela que é muito comum ela é conhecida também como senhora dos animais você vai ver geralmente ela tendo animais dos dois lados com vegetação né e esses animais são importantes também nesse no imaginário em torno da deusa né deixa eu só ver aqui Elis boa noite seja muito bem-vinda Cláudia Antonieta boa noite muito obrigada viu querida obrigada pelo carinho Cláudia ah obrigada Elis boa noite ACO seja muito bem-vindo eu não sei seu nome mas muito obrigada pela presença é fiel eles botam fiel no nome da tradução da bíblia né só pra dizer né porque quando a gente vai conferir do hebraico mesmo a coisa são fiéis ao nariz deles as doutrinas deles essas coisas todas né ô Júlio muito obrigada viu obrigada de coração então é é importante que a gente comece a perceber as semelhanças da iconografia da deusa aqui ó lembram dessa peça que no começo da live que nós falamos que nas coxas dela vai ter esses caprinos com vegetação olha que interessante os caprinos e a vegetação aparecem aqui ó estão vendo como são elementos da iconografia que vão fazer pontes que vão ser similares e e hoje os pesquisadores já estão atentando mais pra essas essas similaridades pra essas questões tá bem então vamos lá então o seu papel influente na política humana de Ugarit também era celebrado em sua função de ama de leite divina para os reis de Ugarit que contavam com ela para nutrir e endossar as suas dinastias deixa eu ver aqui nessa questão de ama de leite dos reis de Ugarit que nutriam tem uma outra peça que eu quero mostrar aqui pra vocês e pra mim ela é uma das peças importantíssimas e que não está em museu nenhum está em coleção particular acredite ou não que tem gente que simplesmente pega pra si e não compartilha uma delícia isso além de tirar do seu local de origem né fica em lugar particular e aí eu consegui uma foto desse achado arqueológico que é entre 1550 e 1200 antes da era comum também foi encontrado em Hashamara em Ugarit tá na atual Síria e aqui está um a deusa como ama de leite de príncipes então no entendimento mitológico desses povos a deusa ela era quem sustentava as autoridades as pessoas de autoridade nesse povo né então os reis eles eram divinos porque se alimentavam da deusa ok então quando essa como não no livro Deus e uma anatomia a doutora Francesca não coloca essa imagem mas ela cita a função de ama de leite dos reis de Ugarit né que nutria endossava suas dinastias legitimava o poder dos reis né é é importante também que a gente saiba que tem iconografia pra fundamentar essa ideia como uma deusa como uma deusa antiga do mais alto calibre sua presença nos mundos das histórias mitológicas de seus adoradores ressaltavam o status de autoridade da divindade masculina com a qual ela estava associada então a grandeza dela e olha aí há um grande debate que pesquisadores mais velhos de idade mesmo homens vão querer dizer que os deuses masculinos é que davam autoridade pra ela que ela ficava sempre ali mas mudavam os deuses masculinos que eram seus maridos e então eles é que tinham poder e ela não agora existe sim a possibilidade de se pensar que ela tinha essa grande autoridade e sua posição e por isso quem trocava eram os maridos eram os deuses masculinos que vão trocar e ela sempre vai permanecer naquela posição ok como a tirate da idade do bronze final de Ugarit ela era consorte do deus El como a Xerá já em hebraico mudando da língua ugarítica para o hebraico vira a Xerá nos reinos de Israel e Judá da idade do ferro o marido dela agora é Javé então em cada localidade onde ela é assumida como deusa principal o deus principal vai se tornar o seu marido na mitologia daquela região embora o relacionamento de A Xerá com Javé seja geralmente apresentado como uma abominação na bíblia uma coleção de inscrições hebraicas antigas sensacionalmente descobertas nas décadas de 1960 e 1970 confirma o seu papel como consorte de Javé datadas do século 8 antes da era comum essas inscrições apresentam Javé e A Xerá como um casal de poder divino solicitado para bênçãos protetoras por seus seguidores textos textos que estão fora da bíblia uma inscrição foi encontrada acima da entrada de um túmulo de alto status cortado na rocha em Kilbet el Con na Cisjordânia essa inscrição confere uma bênção de Javé e sua A Xerá sobre o falecido morto ocupante da tumba um homem rico chamado Uriah que requer proteção divina contra aqueles que possam saquear seu túmulo e perturbar sua existência pacífica no submundo então essa inscrição é importante de Kilbet el Con porque vai trazer exatamente a ideia de um casal protetor de uma pessoa de alta elite ao mesmo tempo outros falantes de hebraico estavam rabiscando apelos a Javé e a Xerá em cerâmicas votivas o que é um objeto votivo é um objeto relacionado a um voto a uma divindade uma promessa a uma divindade então uma cerâmica ritual de um voto de uma promessa em uma estação de passagem no deserto em Kuntlet Agerud um local de parada em uma rede de antigas rotas comerciais que cruzavam o Sinai então aqui está um desenho de uma dessas cerâmicas de Kuntlet Agerud no Sinai árvore sagrada olhem aqui os animais em torno da árvore os caprinos e era um motivo visual comum em todo o Levante e intimamente associado a deusas incluindo a Xerá datado do oitavo século antes da era comum esse exemplo aparece com outros símbolos religiosos inscrições gravadas em grandes jarros de armazenamento descobertos em Kuntlet Agerud no norte do Sinai os caprinos ladeiam a árvore mordiscando suas flores de lótus e eu quero mostrar para vocês porque claro a Paula Turriani fez para mim a réplica de Kilbetter com que tem o desenho de uma mão a placa isso aqui do túmulo de Uriahu e deixa eu ver se dá para ver aqui vocês conseguem ver os rabiscos porque é riscado na pedra as letras em paleo hebraico a inscrição a bênção de Pujavé e sua Xerá de proteção a Uriahu e as réplicas das partes do jarro votivo em que aparece a bênção em nome de Javé e sua Xerá com essas figuras e a outra parte do jarro com os animais e a árvore percebam que tem até um leão embaixo e o leão aparece muito aos pés de deusas então essa árvore pode muito bem representar a própria a Xerá tá bem só para compreender o contexto dos desenhos da iconografia que aparece aqui essas inscrições estão entre uma série de petições rabiscadas por viajantes para garantir as bênçãos de várias divindades regionais para suas famílias e amigos em casa as suas mensagens são dirigidas a deusas que residem em determinados locais de templos específicos incluindo Javé de Samaria e sua Esses apelos a manifestações distintas e localizadas do casal divino indicam que a união de Javé e da deusa era comum em santuários da região então dependendo da região é o Javé de Samaria é o Javé de Teman porque vai fazer referência ao local onde ele é adorado tá bem em conjunto com as inscrições da tumba de Kilbetel com esses apelos sugerem que a maioria dos adoradores de Javé não compartilhava a visão depreciativa dos escritores bíblicos sobre Asherah então nós estamos vendo que as pessoas eram adoradoras consideravam Asherah em pé de igualdade com Javé em sua adoração eles consideravam a parceira tradicional do seu Deus Supremo Javé e a adoravam como uma deusa protetora e vivificante capaz de mediar as bênçãos divinas para o povo de Javé então nós estamos percebendo que a forma como os textos bíblicos e até mesmo posteriormente os tradutores vão tratar a deusa Asherah é diferente do que nós estamos vendo que era a realidade das pessoas de diferentes camadas da sociedade inclusive pessoas da elite que adoravam a deusa com dignidade com respeito considerando ela protetora e mediadora junto com Javé mas a força protetora de Javé e Asherah foi incapaz de resistir ao ataque das invasões imperiais em suas terras natais e foi Asherah quem pagou o preço os seus cultos estatais diminuíram após o ataque a Sírio contra a capital do reino de Israel Samaria em 722 antes da era comum e a posterior destruição babilônica do templo de Jerusalém em 587 antes da era comum embora embora existam algumas evidências que sugerem que a adoração de Asherah continuou em algumas formas nesses e em outros locais a destruição imperial desses pequenos reinos e a devastadora profanação de seus templos danificaram irrevogavelmente a religião tradicional e as redes locais políticas econômicas e sociais nas quais ela se apoiava porque as teologias os cultos se apoiavam em questões políticas econômicas e sociais não há dissociação entre esses elementos tá Asherah nunca mais recuperaria sua posição de prestígio como divindade estatal e com sorte de Deus no final do século 6 o início do século 5 quando a Pérsia era a força imperial dominante em todo o levante um grupo de elite descendente dos exilados de Judá que viviam na Mesopotâmia recebeu permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir o templo de Javé mas ao reconstruir seu templo eles também reconstruíram a sua religião o politeísmo tradicional do passado foi remodelado a imagem do que às vezes é descrito como um monoteísmo emergente mas que é mais precisamente entendido como uma forma radical de redução do panteão então aquilo que os pesquisadores modernos chamam de monoteísmo porque esses pesquisadores estão em contexto monoteísta seja judeus sejam cristãos na verdade o que nós podemos escrever com mais veracidade com mais honestidade em relação ao que sabemos da história não é um monoteísmo é uma redução de panteão Javé perde sua esposa enquanto outros membros do seu conselho divino que eram outros deuses são rebaixados de divindades para seres menores chamados de mensageiros celestiais ou abstrações cósmicas então há um processo de demitologização transformando outras divindades em anjos mensageiros então é um processo de controle de mitologia mesmo e eu vou trabalhar com detalhes e fornecendo material no curso Zacarias a expulsão da Deus e o silenciamento profético adquiram esse curso para ter toda a fundamentação para ter um aprofundamento especificamente nesse momento pós-exílico da redução do panteão as lembranças culturais da esposa de Deus foram distorcidas nas distorções teológicas agora evidentes nos textos bíblicos em que ela aparece a Xerá foi reformulada como um ídolo tóxico e juntamente com outros membros do antigo panteão culpada dos desastres das gerações anteriores ela foi considerada responsável por seduzir os seguidores de Javé para longe dele e levando a puni-los com destruição militar e deslocamento territorial então agora essa elite sacerdotal que toma poder no pós-exílio financiado pela Pérsia vai agora criar uma narrativa de que foi exatamente o culto a Deus a Xerá que levou eles para o exílio e que fez com que Javé os punisse mas um vislumbre da verdadeira natureza do relacionamento do casal divino pode ser encontrada num poema antigo em Gênesis ele recicla um encantamento ainda mais antigo em uma canção ritual transmitindo as bênçãos de Javé sobre o lendário ancestral José o encantamento invoca uma série de divindades para conceder masculinidade sexual e fecundidade ao pênis de José descrito eufemisticamente como seu arco tenso e mão forte então quem não assistiu as lives anteriores da playlist Deus uma anatomia nós falamos isso nos capítulos anteriores que o arco e a mão forte essas expressões se referem ao órgão genital incluída na lista de divindades está uma deusa com o título de seios e útero um provável epíteto de Acherá já que é usado para Atirate o nome dela em Ugarítico sua encarnação mais antiga em Ugarítico no poema ela é associada a uma divindade chamada Pai e Altíssimo títulos rituais do Deus da Bíblia herdados do marido de Atirate El no panteão Ugarítico El é chamado de Pai e de Altíssimo também então aqui está o texto em Gênesis do Deus do seu antepassado que o apoia de Shadai que o abençoa as bênçãos do céu acima as bênçãos das profundezas que se agacham abaixo as bênçãos do seio e do útero as bênçãos de seu Pai Guerreiro Altíssimo as bênçãos das montanhas eternas as bênçãos das colinas eternas distantes Gênesis 49 25 a 26 o acoplamento de Pai Guerreiro Altíssimo e seios e útero aponta para a colaboração sexualizada dessas divindades paralelamente ao emparelamento de céu e profundezas então seria a Javé e a Xerá as partes divinizadas e primitivas do universo cuja união deu origem e construiu o próprio cosmo então assim como o céu e o abismo criaram o cosmo o Pai e o útero e o seio criaram as pessoas criam geram as pessoas o poema sugere um antigo panteão no qual a união do Deus Supremo e da Deusa Suprema está inserido na estrutura de uma criação ordenada e fértil crucialmente a estruturação sexualizada do cosmos era tão social quanto arquitetônica então a gente vai acabar percebendo essas a estrutura física dessas ordenações de deuses e a estrutura social entre eles nas visões de mundo religiosas das antigas culturas do sudoeste asiático o sexo não era apenas procriador e prazeroso mas ele era considerado socialmente civilizador vinculando o universo e seus habitantes divinos ou humanos em relacionamentos intensos pelos quais a vida florescia ok embora um punhado desses relacionamentos no antigo no reino divino fossem celibatários ou virgens a maioria era informada como um par sexualizado de marido e mulher pai e mãe ou irmão e irmã às vezes porém uma divindade podia aceitar um humano como parceiro sexual o deus da bíblia estava bem familiarizado com o sexo divino e humano mas a primeira vista parece ser uma atividade que ele desaprova firmemente como sugere um mito em Gênesis na história do início desse livro a criação da humanidade é rapidamente seguida por uma série de transgressões humanas lá em Gênesis comer frutas proibidas o primeiro assassinato e depois o pior de tudo o sexo com deuses quando os humanos obedientemente começam a encher a terra com seus descendentes um grupo de divindades juniores conhecidas como filhos de deus os membros do conselho divino de javé acha as filhas dos homens mortais tão sedutoras que tomam essas moças para si e fazem sexo com elas eu falo sobre isso na live chamada sodomia e pecado original nos textos bíblicos está aqui no canal na playlist gênero e sexualidade depois dessa live de hoje você pode lá conferir que eu vou analisar o texto desse sexo de deuses e mulheres tá bem as meninas dão à luz os nefilim na live eu vou explicar bem detalhadamente essas questões tá aqui a doutora Francesca apenas vai citar isso tá e os nefilim seriam uma raça guerreira mítica de híbridos divinos humanos que em outras partes da bíblia são considerados gigantes temíveis né Gênesis 6 1 a 4 nesse texto do século 5 antes da era comum a culpa parece estar não apenas com os predadores filhos de Deus mas também com as filhas dos homens mortais cujo apelo sexual é comprovadamente perigoso Deus está tão chocado com o que ele descreve como maldade humana que se arrepende de ter criado a humanidade uma humanidade perigosamente deformada ele decide puni-los reduzindo a expectativa de vida dos mortais a apenas 120 anos mas intensifica rapidamente a penalidade decidindo matar os humanos por completo e então envia o dilúvio essa é provavelmente uma versão resumida de um mito muito mais completo que descreve a corrupção dos primeiros humanos ele é encontrado em sua forma mais longa numa composição chamada livro dos vigilantes que eu forneço também nos meus cursos cuja versão inicial está incluída em um texto conhecido como o primeiro Enoque que foi escrito por volta do século 4 antes da era comum aqui em primeiro Enoque os filhos de Deus são os vigilantes um grupo de 200 seres divinos que funcionam como emissários de Deus que posteriormente vão ser chamados de anjos incapazes de resistir aos encantos das mulheres mortais os vigilantes descem dos céus para fazer sexo com elas mas contaminam a sua santidade no processo envolvendo-se no que é essencialmente retratado como sexo entre espécies para as mulheres entretanto o sexo com esses seres divinos não é contaminante mas esclarecedor os vigilantes lhes ensinam os segredos divinos da magia medicina e metalurgia para que elas possam não apenas aproveitar melhor os poderes do cosmos mas também se tornarem ainda mais bonitas fazendo e usando joias mágicas e aqui eu faço uma observação que nessa mitologia aqui dos vigilantes os metalúrgicos e as curandeiras vão ser marginalizados pela classe dominante pelos sacerdotes e aqui está a mitologia por trás dessa marginalização enquanto isso os nefilim que são os gigantes nascidos das mulheres vão à loucura depois de devorar o suprimento de alimentos da terra eles começam a devorar os próprios humanos é somente quando os emissários sênior de Deus que são chamados aqui em Enoque de Arcanjos Miguel Sariel Rafael e Gabriel ouvem os gritos de desespero dos homens mortais que eles pedem a Deus que intervenha e livre o mundo de todas as formas de vida perigosamente corrompidas daí o dilúvio então é uma outra forma de explicar o dilúvio nesse texto é uma história que permaneceria popular e alarmante nos antigos círculos judaicos e cristãos primitivos de fato em meados do século I da era comum Paulo estava fazendo alusão a essa mitologia quando insistiu que as mulheres deveriam manter suas cabeças cobertas durante a oração e a profecia por causa dos anjos para evitar que atraíssem a atenção dos seres divinos que vigiavam a adoração lá em 1 Coríntios 11 5 a 10 então veja que se você não conhece as mitologias que aqueles grupos conheciam você interpreta o texto de forma equivocada então Paulo está fazendo referência a essa mitologia do perigo desses anjos virem ter relações com essas mulheres tá no início do segundo século a história havia se tornado um motivo repetido no ensino cristão alertando os pecadores humanos sobre os caminhos punitivos de Deus da mesma forma que as cartas do novo testamento de segunda Pedro e Judas sugerem né e na live de sodomia e pecado original nos textos bíblicos eu vou analisar com calma esses textos mas a resposta destrutiva de Deus ao sexo entre divindades e humanos em Gênesis 1 em Gênesis desculpa e primeiro Enoque é impressionante em vista de outras histórias em que o próprio Javé sim ele mesmo se envolve em sexo com mulheres humanas ou semelhantes às humanas claramente a principal preocupação do Deus da Bíblia não é tanto uma ansiedade com relação ao sexo divino nem a transgressão sexual da fronteira entre os mundos humano e divino mas a defesa da prerrogativa exclusiva dele de fazer esse sexo então basicamente se você analisar com a calma tudo o que existe sobre o assunto você vai perceber que está muito mais na cara que Javé queria ser o único com esse direito do que proibir essa situação o primeiro encontro sexual de Deus ocorre muito antes do nascimento dos nefilim no jardim do Éden a comida da árvore sagrada poderia estar fora do cardápio mas saciar apetites sexuais foi divinamente ordenado a união de Deus entre Adão e Eva aparentemente se concretiza quando Eva dá a luz a Caim o primeiro filho humano aparentemente é resultado da união entre Adão e Eva mas se você olhar com mais calma no texto hebraico a sua declaração enfática no nascimento do seu filho a declaração que Eva faz quando o seu primeiro filho nasce ela atribui a Deus e não a Adão a paternidade procriei um homem com Javé Gênesis 4 1 é assim que pode ser traduzido o texto hebraico eu vou dar um segundo para vocês assimilarem a informação Gênesis 4 1 Eva a partir do texto hebraico pode ser traduzido que ela está dizendo pro criei um homem com Javé quando nasce seu primeiro filho essa tradução mais literal do hebraico raramente é vista você vai ver os tradutores monoteístas enfiarem qualquer coisa ali menos a tradução literal a maioria das traduções desse versículo se resume a uma interpretação teologicamente distorcida de modo que Eva é simplesmente apresentada como alguém que Javé ajudou a adquirir um homem como qualquer bom Deus da fertilidade mas a própria linguagem desse texto hebraico sinaliza uma dinâmica corporal muito além disso pois as palavras da mulher são muito mais precisas ela está afirmando que Javé foi o pai do seu primeiro filho deixa eu até beber água aqui para vocês né pensarem sobre isso não há nada de virginal nesse nascimento o orgulho de Eva é indicativo de uma agência sexual feminina totalmente diferente da passividade higienizada do seu antitipo bíblico posterior né a Virgem Maria vai ter até essa oposição nas teologias entre Eva e Maria aquela coisa toda as palavras de Eva revelam que ela é a parceira colaborativa de Deus na criação de uma nova vida humana mas esse papel proativo também aponta para uma história mítica de fundo que foi há muito tempo perdida a respeito do caráter de Eva embora em sua forma bíblica ela seja uma mulher humana sua escolha de vocabulário ou seja as palavras que ela diz são uma linguagem de deusas que aparece nas mitologias das deusas quando ela afirma que procriou um homem ela usa um termo especializado e técnico para reprodução divina também usado pelas deusas nos mitos de Ugarit de fato assim como a deusa Ugarit Katirat Eva é chamada de mãe de todos os seres vivos e até mesmo seu nome que em hebraico é Havá provavelmente significa doadora da vida ou vivente e isso evoca o epíteto da deusa Atirat no seu glorioso título senhora a vivente a deusa então quando Eva o nome Havá vida doadora de vida vivente ela está sendo nomeada por títulos da deusa esses atributos da caracterização de Eva em Gênesis sugerem que antes de sua carreira bíblica ela era mais parecida com uma deusa portadora portadora de vida adequadamente localizada no jardim celestial do Éden e portanto uma parceira sexual muito adequada para uma divindade masculina e eu vou falar sobre isso no curso o divórcio de Javé e a deusa no Éden eu vou não somente explicar toda a simbologia dessa mitologia do Éden como também trazer a fundamentação sobre isso então adquiram já pelo meu link tree na bíblia entretanto o relacionamento mais significativo e sexualizado de Deus não é com uma deusa ou uma figura semelhante a ela mas com sua outra esposa Israel a personificação de uma cidade território nação ou grupo social como uma mulher é bem comprovada em outras culturas geralmente masculinistas e patriarcais em todo o mundo então essa ideia de um povo uma nação um grupo social ser identificado né ou representado pela figura feminina isso está em todo o mundo tá mas nos textos bíblicos a personificação feminina de Israel a Sião né a filha de Sião desempenha um papel sustentado e crucial na articulação do relacionamento intenso e exclusivo entre Deus e seus adoradores vou lembrar vocês de alerta de gatilho para descrição gráfica de violência sexual tá estou avisando tenho cuidado quem é sensível nesse sentido é um relacionamento tão íntimo que seu amor por eles é frequentemente expresso na linguagem do desejo sexual no entanto em alguns livros da bíblia hebraica o tom erótico dessas imagens não apenas passa do emocional para o físico mas assume um tom muito mais sombrio apresentando Deus como um poderoso predador sexual e Israel como uma jovem graciosa moça sim Javé é descrito graficamente como um predador sexual o livro de Oseias oferece um exemplo vívido nele Israel é uma adolescente caprichosa cujo fascínio sexual intoxica tanto a Deus que ele passa a planejar obsessiva e possessivamente para torná-la sua esposa agora vou seduzi-la diz ele sobre Israel vou levá-la para o deserto e falar ao seu coração e lá ela clamará Oseias 2 14 a 15 e aí nas igrejas o povo usa isso como ela vai louvar a Deus não não é isso que o texto hebraico significa essas palavras traem mais do que a fantasia romântica de uma divindade apaixonada a linguagem de Deus é que marca uma mudança da paixão para a ameaça ao dizer que vai seduzi-la ele usa uma expressão hebraica mais comumente empregada na Bíblia para descrever o estupro de mulheres cativas é a mesma linguagem e ao descrever a resposta vocal de Israel que é traduzido como ela clamará ele usa um termo que pode transmitir tanto o ruído da gratificação sexual quanto do gozo religioso o perigoso senso de direito sexual de Deus distorce seu ataque planejado contra a moça numa convicção distorcida de que ela gostará do estupro e gritará em êxtase orgástica e para se aprofundar no texto de Oseias especificamente vocês podem acessar gratuitamente a playlist livro de Oseias aqui no canal que o curso está completo aqui para vocês tá essa imagem de violação sexual já é bastante perturbadora mas em nenhum lugar da Bíblia o retrato da vida sexual de Deus de Javé é mais perturbador do que em duas histórias do livro de Ezequiel como outros narradores bíblicos Ezequiel argumenta que a derrota militar e a subjugação imperial que se abateu sobre o povo de Javé no século VI antes da Era Comum foram um castigo divino por adorar outros deuses eu vou trazer a fundamentação teórica e análise do texto de Ezequiel neste curso aqui Ezequiel deuses e deusas no templo de Javé tá podem adquirir mas agora a gente vai analisar esses dois trechos aqui especificamente tá aqui também Israel é apresentada como a esposa de Deus mas sua prostituição a divindades estrangeiras provocam a fúria e o castigo de seu marido Javé de acordo com Ezequiel o seu comportamento devasso no casamento é o ponto culminante de uma longa história de desvios sociais e sexuais o relacionamento deles começa no deserto onde Deus encontra uma menina abandonada com o cordão umbilical ainda ligado deliberadamente afastada do resto da humanidade você foi abominada no dia do seu nascimento desdenha Deus ao lembrá-la de que ela não havia sido lavada do sangue do seu nascimento nem esfregada com uma esfoliação protetora de sal e enfaixada Ezequiel 16 4 a 6 no entanto Deus a reconhece ordenando que ela viva e cresça somente quando ela obedientemente amadurece até a puberdade ele anota novamente relembrando lascivamente sobre esse encontro subsequente Deus comenta seus seios estavam formados seus pelos sim os pubianos tinham crescido você estava nua e descoberta passei por você e olhei para você você estava na idade de fazer amor estendi o canto do meu manto sobre você e cobri sua nudez eu me comprometi com você e fiz um pacto com você você se tornou minha Ezequiel 16 7 e 8 o tom voyeurista de suas palavras não se perde nessa tradução que mal consegue suavizar a natureza sexual gráfica das suas ações o olhar de Deus está sobre os órgãos sexuais expostos da moça os seios e os pelos públicos levando-o a cobrir seus genitais que é traduzido como nudez com seus próprios seu manto aberto funciona aqui como uma imagem da sua montaria sobre ela ele não está estendendo um pano sobre ela a imagem aqui é ele estendendo ele se estendendo sobre ela para cobrir a sua nudez então ele está montando sobre ela como no livro de Ruth no qual a heroína homônima incita um boa sonolento a fazer sexo com ela estendendo o canto de seu manto sobre ela então estende o seu manto ou seja você joga né Ruth 3.9 aqui Javé então ele olha para os órgãos genitais dela e monta em cima dela essa é a imagem os eufemismos sexuais continuam pois é ao penetrar o corpo da menina que Deus entra numa aliança com ela uma relação de poder desigual na qual a forja da exclusividade e propriedade da deidade a monocultura né tanto o monoteísmo quanto a monogamia vocês vejam que tem estão entrelaçados aqui que reivindica a exclusividade e a propriedade de Israel é apresentada como a consumação sexual da posse de um homem de uma noiva você se tornou minha os intérpretes judeus e cristãos tendem a suavizar e higienizar esse encontro seja por meios reducionistas de modo que o episódio seja meramente uma metáfora ou alegoria então vocês vão ver que os monoteísmos vão transformar tudo isso aqui em alegoria para disfarçar o seu tom gráfico sexual e violento tá e vão descrever a intensa intimidade religiosa ou fantasiando que noções românticas de um amor comprometido e heteronormativo encontram seu arquétipo em Deus de modo que ele é o paradigmático marido devotado não isso é um pensamento ilusório e não serve e não e não é honesto com o texto hebraico a história a história de Ezequiel é o reflexo de uma cultura patriarcal e masculinista na qual meninas e mulheres tendiam a ser valorizadas e definidas em termos de suas configurações corporais com os homens como filhas irmãs esposas mães ou trabalhadoras do sexo e eu já já tem live aqui no canal sobre isso tá por exemplo já fiz uma live sobre a mulher nos textos bíblicos o controle de seus corpos e a sexualidade na legislação sacerdotal essa live já está disponível no canal tá gente o Deus bíblico não pode e não deve ser ignorado aqui ele é um macho alfa predatório cujo direito sexual molda totalmente a identidade e o destino dessa jovem deslocada e vulnerável de fato é somente após o sexo que Deus reabilita formalmente a sua jovem noiva por meio de ações que lembram os rituais que lhe foram negados no nascimento aí depois do sexo é que ele a banha lavando o sangue seco do seu nascimento o sangue úmido da puberdade e então depois a esfrega não com sal mas com óleo sagrado a sua objetificação continua quando ele a veste com tecidos finos e coloca sandálias de couro macio em seus pés ele a decora com brincos um anel no nariz pulseiras um colar uma coroa para que ela se pareça com a estátua de uma deusa em um templo está descrevendo a estátua de uma deusa num templo está tornando ela um objeto ele dá a ela os alimentos rituais comumente oferecidos às divindades farinha de trigo mel e óleo perfumado ele a transfere do deserto para a civilização onde ela é arrebatadoramente celebrada pela beleza que Deus lhe concedeu então ele apresenta a sociedade como uma deusa e aqui ela é fixada um ornamento mudo passivo da masculinidade hegemônica sexualizada de seu marido para Deus esse é um relacionamento frutífero a moça dá à luz seus filhos e filhas os próprios adoradores de Javé isso está em Ezequiel 16 20 a 21 23 e 37 desculpa Ezequiel 23 e 37 mas também resulta em violência sexual extrema em uma bateria de denúncias ferozes a divindade acusa sua esposa de adultério e prostituição com seus rivais os deuses e reis de outras nações esposa adúltera que aceita estranhos em vez de seu marido ele cospe de acordo com Javé o desvio sexual dela é tão depravado que ela paga seus amantes pelo sexo com os tesouros recebidos do seu marido presentes são dados a todas as prostitutas mas você deu seus presentes a todos os seus amantes subornando-os para que viessem até você de todos os lugares para suas putarias literalmente é esse peso que tem o texto hebraico ele a envergonha ainda mais acusando-a de estar em um estado tão permanente de excitação impura que sua vagina pinga constantemente com umidade Ezequiel 16 32 a 36 sua punição é brutal Deus reúne seus amantes e a desnuda na frente deles suas pernas são separadas sua genitália é exposta é um convite para estuprá-la em grupo uma multidão é convocada para pedrejá-la cortá-la esfaqueá-la e colocar fogo em sua casa essa cena de violência sexual gráfica e frenética é o tiro de misericórdia teológico pois a brutalidade cometida contra sua esposa desencadeia em Deus um clímax gratificante pelo qual a sua raiva sexual de repente parece ter se esgotado ele goza Javé goza com essa cena e a raiva dele diminui assim satisfarei a minha fúria sobre você e meu ciúme se afastará de você ficarei calmo e não me irritarei mais Ezequiel 16 37 a 42 a linguagem aqui da doutora Francesca no livro é deliberadamente carregada os estudiosos da bíblia a bíblia frequentemente descrevem esse material em Ezequiel e iterações semelhantes em Oséias e Isaías e Jeremias como porno profético ou pornografia profética isso é literatura acadêmica tá gente como os pesquisadores eles vão trabalhar isso então na nota de rodapé as notas no final desse capítulo a doutora Francesca vai explicar isso tá lembrando que eu não tô só traduzindo e explanando o conteúdo do texto em si eu tô traduzindo e explanando as próprias notas e aprofundamentos que a doutora Francesca faz no final de cada capítulo quando ela tiver ela tiver aprendido a lição ele vai aceitá-la de volta em uma narrativa paralela alguns capítulos depois Deus novamente olha para trás para sua suposta traição com fúria venenosa dessa vez Israel é personificada como duas irmãs Olá e Olibá que representam as cidades de Samaria e Jerusalém os seus crimes sexuais afirma Deus começam antes mesmo dele a se tornar suas noivas em sua juventude elas procuravam procuram os egípcios considerados estrangeiros animalizados com pênis como os de burros e sêmen jorrando como de garanhões que apertam e acariciam os seios das moças e jacolam sobre elas então veja a xenofobia e o racismo que existe é um tipo de racismo religioso a xenofobia que vai contra os grupos de outros povos Ezequiel 23 5 a 8 e versículos 19 a 21 também de Ezequiel 23 mesmo assim Deus se casa com elas Javé vai se casa mas a depravação sexual das irmãs piora tanto que elas procuram amantes isso segundo o próprio Javé que as enojam e até sacrificam a esses amantes dos filhos que deram ao seu divino marido Ezequiel 23 22 28 e 37 a resposta violenta de Javé é novamente profundamente perturbadora ele reúne os amantes de suas esposas que despem as irmãs e abusam delas os filhos de Olá são apreendidos e ela é morta a espada Ezequiel 23 9 a 10 sua irmã mais nova ou Olibá passa por um sofrimento mais prolongado Deus convoca novamente os seus amantes instruindo-os a desfigurar sua esposa infiel cortando-lhe o nariz e as orelhas expondo seus órgãos genitais e queimando seus filhos Ezequiel 23 22 a 29 em seguida Javé dá a sua esposa a taça de desolação e horror da irmã morta ordenando que ela beba até ficar intoxicada com tamanha vergonha que a taça se quebrará em suas mãos em uma imagem surpreendente da automutilação causada pelo abuso Javé decreta que ela usará seus pedaços irregulares para se mutilar roendo seus cacos e cortando seus seios Ezequiel 23 31 a 34 O mais prejudicial de tudo talvez seja a moral da história o destino da esposa de Deus é explicitamente exibido nessa narrativa como um aviso a todas as mulheres para que elas também não desonrem seus maridos essas histórias horríveis do livro de Ezequiel provaram ser profundamente perturbadoras para muitos leitores do passado e do presente de seculares e religiosos Como endossos ainda que antigos da predação sexual masculina da exploração e da violência misógina os sistemas de valores evocados nessas narrativas entram em conflito ostensivo com os do ocidente moderno Eles não apenas degradam e vilipendiam a sexualidade feminina mas consagram o abuso sexual e doméstico de meninas e mulheres com autoridade bíblica permanente Sim, é isso que estamos falando e a doutora Francesca reforça no seu livro Esses textos endossam a violência o abuso sexual de meninas e mulheres com autoridade bíblica e todas as pessoas que se utilizam da Bíblia como seu livro como palavra de Deus estão endossando isso também teologicamente descartado descartado como mera alegoria ou simplesmente ignorado então é isso que os monoteístas vão fazer traduzir de forma equivocada esses textos descartar o texto como alegoria ou simplesmente ignorar de fato no século II da Era Comum a história de Deus fazendo sexo com sua noiva pobrecente em Ezequiel foi banida pelos rabinos da leitura pública na sinagoga uma decisão atribuída ao rabino Eliezer sem da Era Comum que interrompeu um homem que estava lendo em voz alta as palavras iniciais da história mortal proclama Jerusalém suas abominações com a sarcástica repreensão porque você não sai proclama as abominações da sua mãe isso está registrado na Meguilar especificamente para os antigos rabinos não havia nenhuma pretensão de que o retrato tenebroso e explícito do sexo divino humano era simplesmente simbólico para esses antigos rabinos a história de Ezequiel era simultaneamente uma metáfora e uma verdade mitológica revelando a natureza ardente do relacionamento físico entre a mãe do povo e seu Deus é melhor censurá-la completamente do que repetir em voz alta suas verdades chocantes por outro lado quase todos os primeiros pais da igreja cristã se recusaram a reconhecer os corpos sexualizados e de gênero de Deus e de Israel nessas narrativas bíblicas e a gente volta como a gente já viu nas lives que eu traduzi o livro A Invenção da Sodomia na Teologia Cristã retornamos ao mesmo ponto olha que coincidência é nos pais da igreja cristã que muda tudo que eles de repente esquecem o texto e viram o texto de ponta cabeça e inventam outra coisa para que ninguém mais saiba o que está escrito de fato lá então quase todos os pais da igreja mesmo confiando nas suas imagens corporais para ensinar os cristãos sobre as realidades concretas e corporais do pecado e da salvação vão sim se recusar a reconhecer a sexualização de Deus e de Israel aqui Origines ficou espantado com a implicação de que Ezequiel apresenta uma visão da corporeidade de Deus e sua esposa então citando Origines e foi dito não alegorize não explique figurativamente ele exclamou deixe-os dar uma opinião sobre isso eu peço Jerusalém tem seios em um momento eles não estão presos em outro momento eles estão firmes e ela tem um cordão umbilical e é repreendida porque não foi cortado como é possível entender essas coisas sem uma interpretação alegórica então Origines ele vai ler a literalidade o texto graficamente e vai dizer que a única solução para ele é a alegoria então ele está reconhecendo que ele não está interpretando o texto de acordo com o seu contexto ele tem que enfiar uma alegoria para conseguir passar por cima desse texto a abordagem de origines a esses textos difíceis dominaria as leituras cristãs subsequentes por séculos apesar de um compromisso confessional com a realidade encarnada do corpo divino de Cristo os teólogos da igreja permaneceram incrédulos de que o corpo de Deus estivesse em uma visão totalmente sexualizada no livro de Ezequiel em formas mais antigas de leitura de resistência nos círculos judaicos e cristãos continuam até hoje nas traduções modernas padrão da Tanakh e da Bíblia cristã as imagens sexuais gráficas desses textos perturbadores são suavizadas ou obscurecidas com vocabulário higiênico e alguns eufemismos desajeitados ocultando teologicamente a representação de um Deus sexualmente ativo mas para os antigos escritores dos livros bíblicos Deus era tão familiarmente corpóreo masculino e sexual que essas características eram facilmente aproveitadas para contar a história de seu relacionamento intenso e turbulento com seu povo Israel um povo que ele esperava que desejasse amasse e obedecesse a ele como uma boa esposa deveria fazer aos olhos dos escritores bíblicos a esposa tradicional de Deus Asherah pode ter sido deixada de lado mas ele próprio manteve sua posição de marido divino e em vez disso casou-se com seus adoradores é por isso e atenção porque o povo pode dizer não mas no novo testamento é tudo mais lindo é tudo mais leve e aí nós vamos perceber que se existe uma imagem no novo testamento de um casamento entre Deus e seu povo então o antigo testamento desculpa a bíblia hebraica esses textos da bíblia hebraica então não estavam alegorizando nada eles vão manter essas tradições na mentalidade do povo a ponto deles continuarem imaginando um casamento entre Cristo e a igreja e é por isso que os primeiros cristãos podiam conjurar tão facilmente a imagem de Cristo como seu noivo celestial essa aqui é uma evidência de que esse imaginário da divindade casada com o Israel é algo vívido na imaginação dos primeiros cristãos já em meados do século I da era comum Paulo estava dizendo aos cristãos em Corinto que eles estavam prometidos em casamento a um só marido como uma virgem casta a Cristo segundo a Coríntios 11 2 da mesma forma em sua carta à comunidade cristã em Roma Paulo apresentou o relacionamento íntimo entre Cristo e sua igreja como a união fértil e corporal de um marido e uma esposa uma imagem ampliada no livro de Apocalipse e na epístola aos Efésios para descrever a igreja como a noiva de Cristo Romanos 7 1 a 4 esses dois textos se baseiam no retrato de Ezequiel de Deus vestindo sua jovem esposa como uma estátua da deusa para descrever o fascínio sexual da noiva de Cristo mas em Efésios os paralelos são perturbadoramente pronunciados em Efésios na carta aos Efésios Cristo Cristo não apenas purifica em beleza sua noiva para adorná-la e torná-la mais desejável e santa como uma deusa mas o forte deles desequilíbrio de poder do casamento divino humano é usado como um paradigma para os casamentos mortais um controle dos corpos femininos olha só porque o marido é o cabeça da mulher assim como Cristo é o cabeça da igreja assim como a igreja submissa a Cristo assim também as mulheres devem ser em tudo submissas a seus maridos Efésios 5 23 e 24 esses e outros textos cristãos primitivos endossariam com autoridade o autorretrato da igreja como a noiva de Cristo pelo menos nos mil anos seguintes e como uma forma também de possuir e controlar os corpos femininos esse é um casamento supostamente ordenado pelo próprio Jesus que nos evangelhos do novo testamento se refere a si mesmo como noivo de seus seguidores Mateus 9 14 17 Marcos 2 18 a 20 João 3 28 a 30 mas em outros textos cristãos antigos Maria Madalena parece desempenhar o papel da própria igreja tanto no evangelho de Maria século 2 da era comum e no evangelho de Felipe início do século 3 da era comum ela é apresentada como a discípula que Jesus mais ama ela é sua amada e sua consorte com quem ele compartilha não apenas seus ensinamentos esotéricos mais autorizados mas sua afeição física na forma de beijos para a grande irritação dos outros discípulos é claro embora as tentativas de argumentar que Maria Madalena era originalmente a esposa de Jesus e essas tentativas tem se mostrado repetidamente pouco persuasivas os estudiosos concordam que ela foi celebrada no cristianismo nascente como um agente crucial no início do movimento de Jesus não apenas ela era vista como um membro proeminente do círculo íntimo de Jesus mas também foi considerada por alguns como tendo sido comissionada pelo Cristo recém ressuscitado para ensinar os outros discípulos sobre sua divindade e seu reino celestial seu status elevado nos evangelhos de Maria e Felipe reflete a força contínua dessas primeiras tradições em algumas comunidades do império do oriente nas quais ela era reverenciada como uma grande líder da igreja mas como mostra a acadêmica April D. Koenig as crescentes ansiedades sobre a autoridade religiosa das mulheres juntamente com os crescentes conflitos entre as igrejas do oriente do ocidente humanos levaram a sua marginalização eventualmente no que viria a ser as tradições teológicas mais proeminentes ou seja tradições inventadas ela seria considerada uma prostituta então toda afirmação de que Maria Madalena é prostituta é uma invenção porque não tem nenhum nada nos textos bíblicos nada nesses evangelhos também considerados deuterocanônicos sobre isso então isso é uma invenção teológica específica que vai marginalizar a figura dela assim como a Xerá e Eva antes dela Maria Madalena foi esmagadoramente destituída do poder por sua deliberada difamação como a personificação do desvio sexual e não é interessante se você fizer uma comparação entre a Xerá Eva e Maria Madalena você vai perceber os mesmos processos de desmoralização que os monoteísmos vão fazer contra elas a virilidade vivificante de Cristo e seu compromisso corporal com a igreja foram vividamente modelos bíblicos muito mais antigos do casamento divino e da sexualidade masculinizada e corpórea de Deus em toda a Bíblia Javé se envolve em relacionamentos sexualizados e ou erotizados com uma variedade de consortes femininas e feminilizadas algumas são deliberadamente marginalizadas e vilipendiadas outras são colocadas no papel subordinado de noiva rebelde ou obediente todas todas foram submetidas a uma série de distorções teológicas posteriormente forjadas por um monoteísmo misógino abrindo espaço para a degradação contínua do corpo feminino sexualizado seja humano ou divino nos sistemas religiosos que a Bíblia viria a moldar mas no centro do relacionamento de Deus com essas consortes mesmo que às vezes profundamente suprimido estava um complexo de ideias antigas em que a criação cósmica mapeada na geração genital a corporeidade divina mapeada na fisicalidade humana o temor religioso mapeado no fascínio erótico e a intensidade espiritual mapeada na intimidade sexual no corpo do Deus bíblico o pênis divino era mais do que um acessório da masculinidade patriarcal era manifestação corpórea do impulso divino de toda a vida celestial e terrena cultural e social no cosmos e aqui nós terminamos o texto do capítulo 8 do livro Deus uma anatomia e eu estou projetando agora as referências bibliográficas utilizadas para este capítulo que a doutora Francesca coloca especificamente você pode depois como vai ficar gravada essa live você pode pausar a tela colocar essas referências na sua rede de busca pesquisar por si as informações não saia repetindo as coisas sem contexto fora de contexto repetir coisas que o outro disse fora de contexto não é pesquisa não é saber tá então você precisa fazer a sua própria pesquisa confirmar as informações verificar as fontes inclusive eu coloco aqui essa fonte Benato é de onde nós publicamos as traduções os quadros de tradução e análise das 40 referências a Deusa Xerá o nome a Xerá na Bíblia Hebraica e as referências a sacerdotisas e sacerdotes da Deusa estão nesse capítulo publicado por Benato e Dietrich juntamente comigo é um capítulo intitulado como as traduções bíblicas sequestraram a Deusa Xerá e desmoralizaram suas sacerdotisas e seus sacerdotes no livro A Xerá a Deusa de Israel tá o nosso capítulo vai trazer todos esses quadros com as referências é então aqui nós temos as outras referências que estão no capítulo da doutora Francesca especificamente o capítulo 8 tá lembrando que a nossa playlist Deus uma anatomia vai voltar no dia 12 de abril com o capítulo 9 falando sobre as costas e além de Deus ok mas antes de ir para as perguntas eu quero antes de ler o chat aqui de vocês né e trazer tudo eu quero especificamente avisar que a dia 13 agora próximo dia 13 às 21 horas atenção nós receberemos aqui a historiadora né a doutora história Carolina Rocha falando sobre bruxas pretas e seus ensinamentos gente imperdível doutora Carolina maravilhosa vocês não podem perder tá lembrando que no dia 15 então semana que vem vamos ter duas lives né uma live no dia 13 que é quarta-feira e outra live no dia 15 na sexta-feira que eu vou continuar a playlist Sacrifícios Humanos então vocês podem quem não assistiu ir lá na playlist Sacrifícios Humanos já tem várias lives gravadas e nós vamos então na próxima sexta falar sobre as tradições pós-bíblicas do sacrifício de crianças tá bem é no dia 18 de março atenção vamos receber aqui a doutora Geni Nunes falando sobre seu último lançamento livro Descolonizando Afetos tá e vocês vão poder fazer muitas perguntas vamos receber ela com muito carinho eu tive a alegria de conhecê-la ontem pessoalmente ela estava na minha banca ela foi avaliadora na minha banca de defesa de tese doutorado foi um grande presente receber Geni Nunes e abraçá-la pessoalmente né então vamos recebê-la com muito carinho doutora Geni Nunes lembrando que dia 27 de março vamos receber aqui Sueli Feliziani e Francine Oliveira falando sobre produtos culturais pais heróis e salvadores brancos e olha o presente gente nessa semana do dia 27 especificamente vão ter duas lives sim porque no dia 29 às 19h30 dia 29 de março às 19h30 vamos receber Luanda Rosa Queiroz que é psicóloga neuropsicóloga escritora e palestrante e especialista em avaliação psicológica para jovens e adultos com autismo e TDAH e outros transtornos psiquiátricos ela vai estar aqui no nosso canal dia 29 às 19h30 especificamente falando sobre o autista pode escolher o lugar que deseja habitar no mundo e continuar sendo respeitado e ela vai tirar as suas dúvidas responder aos seus questionamentos abrir o e-mail da conscientização do autismo então dia 29 não perca umas 19h30 vamos receber a psicóloga Luanda sobre este assunto importantíssimo tá e esse vai ser o começo da nossa nova jornada porque estamos com 180 membros no canal 181 porque o Ricardo Queiroz se tornou um novo membro aqui do canal seja muito bem-vindo Ricardo obrigada pela presença e olha gente 181 membros quando chegarmos a 200 membros vamos ter duas lives toda semana tá então tornem-se membros porque aí nós vamos ter mais convidados mais conteúdos importantíssimos tá bem olha aqui o Washington ah lembrando só uma coisa gente antes que eu converse com vocês membros do canal incluindo nosso novo querido membro Ricardo Queiroz manda agora um e-mail pra mim com seu nome completo endereço dos correios pra eu poder enviar segunda-feira eu já posto seu pacote de membro de boas-vindas tá bem com material feito embalado com muito carinho enviado pra vocês tá todos os membros que não fizeram isso mandem agora um e-mail pra mim porque eu não tenho acesso ao e-mail de vocês pra eu poder liberar todos os seus benefícios tá bem por gentileza eu aguardo o e-mail de vocês chegando atrasado boa noite Washington muito obrigada muito obrigada pelo carinho sim é isso aí gente boa noite seja muito bem-vinde só avisando não existe análise neutra tá não existe nem análise neutra nem imparcial em nenhum lugar hashtag fica a dica então eu falo sobre isso na live de sodomia e pecado original nos textos bíblicos tá toda essa questão de ló de sodoma eu explico especificamente na live então eu recomendo tá bem vai lá na playlist gênero e sexualidade que a live está lá sodomia e pecado original nos textos bíblicos boa noite seja muito bem-vinda ah que pena mas fica sempre acho que é melhor você agendar por você mesmo porque o youtube às vezes dá uns pitis aqui né eu sinto muito pelo transtorno tá querida ah obrigada muito obrigada pelo carinho Márcia Alves boa noite obrigada pela presença eu quero ver se tem comentários dúvidas né sim exatamente Nade um absurdo e não tem como não pegar raiva né muito obrigada Ricardo Queiroz pelo apoio por todo o carinho seja muito bem-vindo ao espaço das deusas que é a comunidade de membros aguardo o seu e-mail tá com o seu endereço dos correios pra eu poder enviar seu pacote e seja muito bem-vindo aproveite as playlists tem vários cursos gratuitos é só ir na aba playlists e maratonar o canal gente que já tem muito conteúdo aqui hein é pois é e aí não tem como ignorar essa essa projeção da bíblia hebraica né Nade sim por isso que eu avisei viu Mari porque a descrição é muito gráfica muito violenta né com certeza obrigada viu Ricardo espero mesmo aguardo o seu e-mail e espero que você aproveite muito todos os conteúdos aqui do canal e todos os seus benefícios tá obrigada Juliana Helena muito obrigada por todo o carinho obrigada Tiago a presença de vocês na live é pra mim é um tesouro gente é a participação de vocês no chat todo o carinho tá muito obrigada mesmo saltações querida Raquel seja muito bem-vinda grande abraço deixa eu ver aqui nas lives qual você trouxe o livro Sarai de Israel ah tá é posto o termo El Shaddai Sarai Israel como Asherah El sim existe essa possibilidade sim exatamente e na verdade a própria junção né de Charai Sachadai El é exatamente essa essa possibilidade de El Asherah tá bem querida ótima ótimo comentário então há completamente essa possibilidade desculpa é remanor desculpa se eu não sei querido ou querida tá mas olha é uma ótima dica de pesquisa e isso aí dá uma tese de doutorado hein olha a dica que é muito boa é assim é homem branco dizendo assim confia em mim na verdade eu tenho um adesivo né gente que você pode até adquirir um real viu tem a confiança de um homem branco medíocre é isso que eu tenho pra lhe dizer é isso que eu tenho pra lhe dizer porque enquanto a gente ficar simplesmente é olhando olha arqueólogo da universidade hebraica de jerusalém isso não significa nada se não há evidências não significa nada se eles não podem provar hashtag fica a dica obrigada querida obrigada nós falamos sobre os vigilantes eu falo sobre os vigilantes na live sobre sodomia e pecado original nos textos bíblicos e nós falamos também na no curso world of dragons daniel e literatura apocalíptica tá em detalhes mesmo eu falo na live beleza querida lembrando que a partir de abril vocês você que é membro do canal todos os membros do canal eu vou começar a montar a pasta com os slides dessas lives que já tivemos e aí vocês vão ter o conteúdo todinho pra ler estudar e pesquisar tá bem é esse adesivo tem que colar na testa mesmo gente porque ó eu fiz o adesivo exatamente pra me poupar entende de ficar falando o adesivo já já poupa muita coisa porque geralmente as pessoas tendem a e isso é muito mais comum em homens do que mulheres é tendem a olhar títulos olhar currículos e achar que a pessoa é inquestionável não existe pesquisa imparcial não existe pesquisa neutra não existe nada que não seja enviesado a grande questão é que essas pesquisas dos arqueólogos da Universidade Praica de Jerusalém se veem como padrão mesmo quando fazem as aberrações de afirmar questões que não podem provar tá bem então é por isso que a gente tá aqui trazendo pesquisa decolonial pra começar a quebrar essas construções fictícias que se fizeram pra simplesmente defender sua fé suas doutrinas seus dogmas e suas violências tá bem obrigado querido muito obrigada pois é exatamente Israel Philkastain é uma referência né nessa questão pra quem quer ouvir homem vai pesquisar o Israel Philkastain pronto né pra quem precisa de uma referência masculina tá aí o Israel Philkastain mas nós estamos aqui pra mostrar que né não é só homem que pesquisa e aqui a gente vai trazer pesquisa fundamentada pra vocês tá por isso eu recomendo assistam as playlists não precisa sair repetindo o que eu disse pega as referências pesquise por si não precisa nem dizer meu nome nem dizer meu currículo pesquise e faça isso não só comigo faça isso com os homens que você lê os homens que você ouve pegue os dados e pesquise por si não adianta repetir que os arqueólogos da universidade não sei de onde falam isso verifique por si se é verdade pesquise por si falar que tal pessoa disse isso não é argumento nenhum você precisa saber por si mesmo o que você repete dos outros você não sabe tá bem então estamos lembrados dia 13 às 21 horas já marque na sua agenda lá 13 e 21 horas a doutora em história Carolina Rocha historiadora maravilhosa vai estar aqui falando com nós conosco de sobre bruxas pretas e seus ensinamentos e no dia 15 às 19 horas estarei aqui falando sobre as tradições pós-bíblicas dos sacrifícios de crianças tá bem vamos nos aprofundar na história nas evidências nos indícios e naquilo que podemos afirmar e aos poucos sim eu vou compartilhar toda minha tese de doutorado aqui no canal pra vocês aguardem muito obrigado pelo carinho muito obrigada pela participação e até a próxima pessoal beijo tá bom e aí tá bom